e fala professor e estudante tudo bem com vocês hoje a gente vai ver uma inteligência artificial que cria um questionário no seu google forms por meio de um texto que você selecionar bora aqui para trás do computador o nome dessa ferramenta é o magic form tá aqui tá o site magic form.app ou magic form como preferirem enfim então você vai instalar o aplicativo tá você vai subir o texto que você quer e ele vai transformar esse texto num quiz tá você pode até converter em pdf aqui tem um videozinho deles explicando como é que faz então aqui a pessoa que trabalha lá pegou informações do faraday tá lá no próprio wikipedia tá copiou tá aí abriu o formulário dele abriu o aplicativo colou aqui ó e aí ele vai selecionar questões de múltipla escolha e aqui embaixo ele vai selecionar o quantitativo de perguntas ó ele selecionou quatro então ó aqui ó selecionou qual tipo de pergunta múltipla escolha tá colocou o texto quatro questões ele vai mandar gerar aqui embaixo e vamos lá vamos lá aqui ó gerando e aí ó criou aí ó é um formulário o google forms é com questões de múltipla escolha a respeito do faraday tá e aí mais na frente ele vai descer aqui ó vai mudar para duas questões e vai pedir para criar mais duas questões de verdadeiro faz falso perdão ele vai mandar gerar e aí ó vamos esperar um pouquinho aqui ó pronto verdadeiro ou falso beleza e aí professor se você gostou desse vídeo clica no botão de curtir aqui embaixo deixe aqui nos comentários quais outras inteligências artificiais vocês estão utilizando compartilha esse vídeo com aquele seu amigo professor que tá ó suando para montar as questões da prova dele ou é do roteirozinho de estudo para casa e lembrando consultoria seja de biostatística seja de escrita científica aulas particulares e livro de escrita científica tudo link na descrição valeu e aí e aí Obrigado.